E aí pessoal que eu tenho que ser bem-vindos a mais vídeos Dessa vez o live eu to aqui no Crowside No primeiro vídeo de Crowside Beleza Se vocês sejam bem eu faço uma série até Aqui Tá Eu sou muito Opa 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 Vai Eu to vamo Como é que eu vou? Eu to vamo Como é que eu vou? O cara tá tão rápido Tchau 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 Porra O cara tá tudo O cara tá tudo Ai velho Aquela só tá tudo Eu também não tenho jeito Como é que eu sinto isso Eu não sei 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 Mas o cara parece O cara parece Caralho Ah, velho, que leve, porque tá gravando. É o da puta, não morre, caralho, sai da minha frente, sua coquinha, mano. Ah, que lag do caralho. Ah, que lag do caralho. Ah, caralho. Ah, que lag do 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 caralho. A velha desse bagulho Olha O que eu tenho? A velha Corta a porta Só fica esses bagulho branco aqui só que eu tô gravando Só fica Deixa eu olhar Vamos ver To me currar bonito Não sabe jogar jogo do FPS Caralho, 43 mortos Então galera, isso a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês querem uma série de crossfire Bote aí nos comentários Se vocês querem uma série Ou que eu bote sim um vídeo toda semana de crossfire Um dia crossfire, tá ligado? Aleitoriamente Vai que eu não posto dia todo dia Ou eu não posto vídeo todo dia E também quando eu posto, tipo, posto dois dias por dia Tá ligado? Então, se assim, vocês querem que eu bote de crossfire Faça uma série Tá ligado? Vocês comentem aí Mas então é isso Se vocês gostaram, dê um like aí, favorito Se inscreva se você não é inscrito no canal Pra descobrir mais de três Se eu mandei numa coisa do cara E é isso galera, valeu!